Mano dos, mano dos, mano da dimensão, dos mano que sabadaram tudo, dos mano reunido no sabadão, dos mano da fofoca tudo, dos babados, Maria, Fifi, Mano, Croma... Não sei o que eu tô falando, tudo bem, mas... Mano do céu, olha essa tour em pleno sabadão. Gente, é impressionante como as festas da Fazenda dão sempre assunto. E olha que nessa festa que rolou ontem na Fazenda não teve bebida. A produção tirou a bebida alcoólica porque na última festa anterior foi a festa que o Nego do Borel ali supostamente teria tentado algo com a Daiane Mello. E ela tava muito bêbada, né, gente? Ela tava realmente no estado que ela não conseguia nem se vestir. E aí foi o que fez o Nego do Borel realmente ser expulso, né, gente? Então eu acho que a produção da Fazenda pensou, vamos tirar a bebida na próxima festa pra não ter esse tipo de coisa. Porque essa galera não sabe beber, né, colegas? Então vão tirar a bebida. E aí a produção tirou a bebida, fez a festa, mas sem nada de álcool. E não é que os coleguinhas causaram mesmo assim? Gente, essa Fazenda, olha... Eu assisto assim, assisto, mas não assisto, sabe? Só assisto o dia se tem prova, eliminação, porque... Ai, gente, é muito pesado. Eu não tenho curtido muito, não. Mas, enfim, como eu falei pra vocês, teve toda a história do Nego do Borel, né, que foi expulso. Por quê? Porque ele deitou na cama com a Daiane, ficou ali dormindo com a Daiane, fazendo coisas, sendo que ela estava alcoolizada. Ela não tava em sua consciência, né, segundo o que a Record fala e tudo mais. Só que aí, gente, agora uma outra pessoa tá dando o que falar. Na verdade, duas pessoas. Que é o Dinho Alves e a Stephanie Matos. Pois é, vou explicar pra vocês. O Dinho, pra quem não sabe, é marido da Mirella, gente. Da MC Mirella, né? São casados, aí, apaixonados. Um casal que muita gente chipa, muita gente não chipa. Já terminaram, já voltaram. Mas o fato é que o Dinho entrou namorando a Mirella. Namorando não, né, casado, né, gente? Eles casaram. Estão juntos e tudo mais. E a Esté Mato, gente, também entrou noiva do Vitor. Ela é noiva do Vitor. Até postei pra vocês o noivado deles. Foi super bonito. E a Esté também é comprometida, é noiva. Então, o Dinho, casado com a MC Mirella. E Esté, noiva do Vitor. Até aí, ok. A Esté, gente, assim, tá sendo uma mega decepção pra todo mundo que tá assistindo a Fazenda. Porque ela realmente é uma planta ali dentro, né, gente? A gente não vê a Esté só nessa polêmica que eu vou falar pra vocês agora. Mas, assim, muita gente votou na Esté. A Esté tava no Paiol, lembra? Concorrendo com a Mata Vares, que eu torci muito pra entrar. Com o Croc e também com o Alisson, né? E aí, o público votou pra Esté, achando que a Esté ia ser barraqueira, que ela dá conteúdo de qualidade e tal. Gente, a Esté não se posiciona em nada. Eu fico chocada, assim. Ela realmente não faz diferença se ela tá ali ou não, né? Eu falei pra colocarem a Mata Vares, colega. Só joguei. Porque gostando ou não, Maria Clara é, ó, gente, gênio forte, viu? Mas o povo escolheu a Esté. Eu gosto muito da Esté também. Mas, realmente, a Esté não rende nada, gente. É como a gente esquece que ela tá ali dentro, né? Mas, as pessoas têm percebido muito uma aproximação muito grande do Dinho e da Esté, gente. Tem dado o que falar aqui fora. As pessoas não têm gostado dessa aproximação. Porque, é o que eu falei, os dois são comprometidos, né? E, assim, realmente, eles estão muito próximos. Eles dançam juntos na festa o tempo todo. Até aí, gente, eu acho que normal, sabe? Eu acho que, cara, lá dentro você não tem com quem conversar. Você não tem amigos. Então, você tem que fazer novos amigos, sabe? Eu acho que é natural. Mas, assim, essa aproximação dos dois não tá caindo bem, sabe? É o tempo todo juntos, dançando juntos, tal. E aí, quando acabou a festa, gente, o Dinho e a Esté foram dormir juntos na mesma cama. Isso deu o que falar, né? Dormiu o Dinho, a Esté e a Milady. Só que, assim, gente, deu o que falar porque eles já estavam muito próximos na festa e dormiram juntos. Não aconteceu nada, tá, gente? O Dinho não ficou com a Esté, a Esté não ficou com o Dinho, não teve uma relação, não teve um beijo, não teve nada. Só que, assim, o fato de duas pessoas comprometidas dormirem juntos na mesma cama e tudo mais, isso tá dando o que falar aqui fora. Inclusive, outras pessoas comprometidas também participaram de reality, falaram que se fosse com elas, elas não iam aturar. MC Mirella se pronunciou, ela postou, depois ela pagou, mas, né, a gente pegou o print. E, gente, assim, não tá legal mesmo. A Mirella, depois disso, né, depois de saber, porque a Mirella acho que ela estava fazendo show ontem à noite, gente. Ela não conseguiu assistir a Fazenda. E depois dela saber que o Dinho tinha dormindo na cama, tudo com a Esté, olha o que ela postou. Eu peguei no Gossip do Dia, eu vou jogar pra vocês, mas eu vou ler com vocês. Ai, gente, que babado, ó. Gente, sim, eu estou vendo as coisas da Fazenda, mas para de encher o saco, que eu não tenho nada a ver com fulano ou ciclano faz. Obrigado por mandarem. Às vezes está com rido e não consigo acompanhar o Play Plus. E aí vocês me mandam e me mostram a verdade. Mas não me cobrem posicionamento ou pensamentos. Não tenho o que dizer. Obrigada mesmo pela compreensão. Gente, eu acho que isso mostra que a Mirella não gostou nem um pouco, né? Que ela fala, até ela agradece os fãs, muito obrigada por me mostrarem a verdade e que ela não vai se posicionar. Então, assim, né, é complicado, gente. Eu entendo o lado da Mirella. Gente, vamos pensar. Não teve traição. O Dinho não fez nada, a Esté não fez nada. Mas eu também me sentiria um pouco desconfortável, estou sendo honesta, se eu visse o meu marido, o meu namorado, dormindo na cama com outra mulher, gente. Mesmo que não tenha, né, nenhum tipo de contato físico, é um pouco desagradável. Eu consigo entender. E aí, gente, até vou ler uns comentários pra vocês. Por exemplo, a Brenda Paixão, ela participou do Brincando com Fogo, que é um reality que estourou aí na Netflix. E ela saiu de lá namorando e tudo mais, tá namorando até hoje e tal. E aí, olha o comentário que ela deixou sobre essa situação do Dinho com a Esté. Quem diz que não foi nada demais é porque não é o seu boy ali. É isso que eu tô falando, gente. Muita gente tá falando, ah, mas não fizeram nada. Realmente não fizeram. Mas se coloca no lugar da Mirella, gente. Se coloca no lugar do Vitor. Você vendo o seu namorado ou namorada, o seu marido, sua mulher, dormindo na cama com outra pessoa, você nem ia gostar muito. Ainda mais a pessoa que tá muito próxima lá dentro, né? E aí o Gustavo Rocha, que é um influenciador, também se pronunciou, ó. Se é meu boy, eu entrava naquela fazenda só pra quebrar pau com ele. E depois pensar, nossa, não precisava disso, né? Mas sim, esse sou eu. Também sou assim, Gustavo. Só joguei. E aí, olha o que eu falei. A gente tá dando muito o que falar. Muita gente não tá gostando. E a equipe do Dinho se pronunciou. Postou um pronunciamento lá no Instagram dele. Os ADMs da conta dele. Vou ler pra vocês. É chato vir aqui falar sobre isso. Mas se faz necessário. Amizade não escolhe cor, raça, gênero, orientação sexual. Amizades simplesmente acontecem. Não banalizem isso. A única coisa que vemos ali são três pessoas comprometidas aqui fora. No caso, falando do Dinho, da Esté e da Milady. Que se respeitam e respeitam seus relacionamentos. E tiveram afinidades e estão sendo amigos. Também vemos um homem que sabe como tratar com educação e ser carinhoso. Divertir sem assediar ou perturbar nenhuma mulher. Uma amizade de verdade só precisa ter honestidade, respeito, fritelidade e carinho. Por isso, homens e mulheres têm suas diferenças, mas podem ser amigos de verdade. Esse foi o pronunciamento da equipe do Dinho. Estão falando que tá tudo bem. Que eles são só amigos. E que as pessoas ainda estranham a amizade entre homem e mulher. E aí, gente. O Nego do Borel se pronunciou. Postou esses stories que eu vou jogar pra vocês agora. Choga! O que o Nego falou. O Nego que não vale nada. O Nego tem que ser expulso de novo. KKKKK. O que ele quis dizer, gente? Que o Dinho deveria ser expulso também. Por quê? Porque o Nego foi expulso por deitar na cama com a Daê. E na verdade, não foi isso. Mas, ok. E aí, o Dinho deitou na cama com a Esté e não foi expulso. A situação é completamente diferente. Gente, como eu falei, não tinha bebida alcoólica nessa festa. Então, a Esté estava em plena consciência. E o Dinho estava em plena consciência. Um homem e uma mulher deitar na cama juntos é natural. Um homem e uma mulher querer fazer alguma coisa, se são solteiros, é natural. Só que o problema é que a Daiane estava completamente alcoolizada. É isso que o Nego não entende. A Esté e o Dinho estavam, gente, lúcidos. Então, não tem por que expulsar o Dinho, entende? E outra coisa também, né? A Daiane e o Nego tiveram carícias ali. O Dinho e a Esté não se tocaram, gente. Então, não tem nem comparação. Mas, é isso. A internet está falando muito sobre esse assunto. Muita gente não está gostando dessa postura do Dinho e da Esté. Muita gente está achando que é só amizade. Qual a opinião de vocês? Como você se sentiria vendo seu boy ou sua boia na cama deitada com outra pessoa? Você acha que tudo bem sendo amigo? Ou você ia se sentir desrespeitado? Comenta aqui embaixo. Vocês sabem que nesse canal vocês têm espaço livre para comentar tudo o que vocês quiserem. Então, bora comentar aqui embaixo. E é isso, meus amores. Eu vejo vocês mais tarde. Assim que tiver treta, eu estou aparecendo. Beijo, beijo, beijo. Eu amo muito, muito, muito vocês. E fui!